A Polícia Militar apreendeu dois carros clonados em Ribeirão Preto. O primeiro deles foi um Onix, abordado na Avenida Luiz Galvão César. Segundo a Polícia Militar, o condutor afirmou ter alugado esse carro de um homem no Ipiranga. Os policiais foram até esse endereço informado e encontraram um C3, também com a mesma situação, mas o dono da residência não foi encontrado. A ocorrência foi apresentada na central de flagrantes e os automóveis estão à disposição da Justiça.